Ha ha! Como nós temos sempre, de forma ininterrupta, sempre ele traz o Isaac Ananias, ele traz os preços cabriocráticos, aterrorizantes, mediovagens e hipnotizantes do terror da ronda do Brasil. Boa noite, tio Chico. Boa noite, pessoal da live. Espero que estejam todos bem. Passando aqui para atualizar os preços cabriocráticos aqui da nossa querida Palmas em relação à ronda. Só faca na caveira aí. Valeu, boa noite a todos. Um bom descanso. Isaac, que gosta de aterrorizar vocês. Isaac, eu não posso dizer que é você. Na realidade é a ronda do Brasil, que gosta de aterrorizar o público brasileiro. E agora com os preços cabriocráticos da ronda do Brasil, lá direto de Palmas. Bora lá, vamos lá. Preços cabriocráticos da ronda do Brasil. Você que quer se assustar agora, tire as crianças da sala. Tirou? Então vamos nessa. Direto aqui de Palmas, do Tocantins. Você aí que vai ter agora a surpresa e a alegria ou não de ver o preço. Os preços cabriocráticos. Cabriocráticos das motos da ronda do Brasil. Vamos nessa? Quer se assustar, amiguinho? Vamos lá. Pop 110 ES. Deixa eu diminuir aqui para ficar mais bonito. Aê! Para o susto ficar melhor. Está aqui, ó. Pop... Deixa eu tirar minha cara feia aqui. Está bom, eu vou tirar minha cara feia. Está bom, vamos lá. Pop 110 ES. 12.985. Elite 125. Pop ES. Agora sem as embreagens. Tá? Motor bom. Durável. Mas não tem embreagem. Para você que gosta de dar grau, se lascou. Elite 125. 16.301. Ah, lembrando que é a Elite 125. Agora você coloca gasolina pela rabeta, viu? PCX 160 CBS. Freio da Morte. 20.714. PCX 160 ABS. 22.728. PCX 160. DLX, cores cabriocárquicas. ABS 23.298. BIS 110i. I de injeção eletrônica. Não sei por que eles botam isso, mas está bom. BIS 15.613. BIS 125. 19.347. Lembrando, amiguinhos, que esses são preços de Cinderelo. Preços de Cinderelo. Entendeu? Se bem que não é preço de Cinderelo, não. Não, não, não. Não, não, não. É preço de trouxa mesmo. Não é de Cinderelo, não. Ó, presta atenção, presta atenção. Câmera de mim. Preço de Cinderelo, não. É de trouxa mesmo. Cinderelo é lá do site. Tá bom, vamos continuar. Ó, eu falando bobagem. Desinformando o meu público. Eu não posso desinformar você, tá? Deixa pros outros canais. Mas vamos lá. Essa agora é boa. BIS 125. Não, essa não. Tô falando. É boa. BIS 125. 19.347. Já falei. Agora sim, vamos começar o show de horror, hein? CG 160 Cargo. ESDI. Motor de plástico. 22.290. CG 160 Start. Aquela que não tem nada. Peladinha, né? Peladinha. Motor de plástico. 19.398. CG 160 Fan. ESDI. Aí tem os asteríficos aqui. Motor de plástico. 21.202. CG 160 Titan. EX. Motor de plástico. 22.736. CG 160 Titan S. Eu tô imitando o Ricardo lá de Pernambuco. Ele fala S. Titan. S. A EX e a S. Você aí que é. Você. Você que é inscrito no canal. É prestação. Prestação. Você aí. Me diz aí qual é a diferença da EX e a S. O que que é? Hum? O que que tem diferença? Cores? Que é até uma bosta. Não tem nada. Enfim. A diferença é alta, hein? A diferença é alta. Tem diferença, hein? Sabe o que que tem? Conectividade? Bancos, mediovagens, cores? Não sei. A EX. 22.736. E a Titan S. 21.020. Rapaz, a diferença é grande, amiguinhos. Caramba. 20. Diferença cabriocárrica. 1.700 conto. Você tá doido, velho, galera. Ronda. Você tá doidona, viu? NXR, brosta. Brosta. 160 ESDD. 24.775. Gente. 24.775. Numa brosta. Motor de brosta, gente. 24.000. Você compra o NK 150 por 19, 20. Entendeu? Tem ABS, NK, viu? Ó. Você aí, ó. NK da Hauju. NK 150. Tem ABS. Essa moto tem só o quê? Freio da Morte. CBS. CRF 250 F. 26.965. Lembrando que essa CRF EF é uma moto que você não roda na cidade, tá? Não dá pra emplacar essa bosta aí. É só pra trilha. CB300 F. CB300 F. CB300 F. Freio da Morte. 28.496. CB300 F. T.A.B.S. Deixa eu botar minha cara aqui, que agora vocês podem ver, porque agora é o negócio aí das coisas tudo. É, bota aqui. Pronto. É nóis. Pra assustar mais vocês ainda. CB300 F. T.A.B.S. 29.694. 29.000. Uma moto de 24 cavalos, velho. A moto é boa mesmo, mas 29.000. Gente, que absurdo. Véio, que loucura. Ó, tô com dó de vocês, povo de palmas, viu? Ó, 29.000 numa twista, velho. Gente, 29.000. Uma... Uma Dominar 400, bicho. 40 cavalos. Custa 25.000 hoje. Vai virar 27. 26, 27. Vai aumentar, mas, gente... É mais barato que uma CB300 F, pelo amor de Deus, gente. Não vale. Honda ADV. ADV, hein? 28.217. ADV com motor já... Aquele motor velho 150. Nem atualizaram pro motor 160, né? Continua com motor velho. 28.217. CB500... Agora o show de terror começa a subir o sarrafo do show de horrores, hein? Honda CB500F. ABS. Aí começa a vir a cretinista da Honda botando ABS em tudo. Sendo que é obrigatório colocar ABS em todas as motos a partir de 300 cilindradas. Então tudo que vocês verem ABS aí é tudo cretinice da Honda. Cretina, Honda. Seus cretinos. Tome. Tome. Cretinice, Honda. Tome aí escrito cretinice. Vamos lá. CB500F ABS. 48.398. Garanto a você que essa moto não vai estar pronta entrega, tá? Você vai ter que esperar alguns meses. CB500AF, tá? Não é nem a X essa aí. Essa é a F, tá? Nem tô vendo. A X, ó. Calma. A X você vai cair o fufu da bunda. E aí vamos lá. CB650R ABS. Tudo precisa de ABS. 63.613. Vai na Triumph, amiguinho. Pega uma moto melhor do que essa aí. Mais barato, tá? Bora. Ou vai na Kawasaki. Pega aí também, ó. O Suzuki. Pega uma Suzuki. Pronto. Vai na Suzuki. Pega a GSX8S. Que é muito melhor do que essa moto, tá, gente? Muito melhor. Não é barato. CB500X ABS. 51.455. Gente, 51 mil. Sabe quanto é que tá uma V-Strom 600XT com 71 cavalos? Essa moto tem 50 cavalos. Sabe quanto é que tá uma V-Strom? 60 e... 57. 57. 6 mil reais a mais. 6 mil reais a mais. Do que uma CB500X. Gente. Cês têm noção da disparidade, da loucura da Honda? Uma V-Strom, que é uma moto 10 vezes melhor do que essa. Essa moto é maravilhosa também, mas a V-Strom, ela é 10 vezes melhor. 71 cavalos. Controle de tração. Rodas arraiadas com pneu sem câmara. Hum, a moto com porte maior, dá pra viajar com garupa com as horas todas. CB500X é ótimo, mas... 6 mil. A diferença de uma V-Strom e de uma CB500X. Cês verem a loucura da Honda. E essa moto não tá pronta entrega não, tá? V-Strom tá pronta entrega. Pode ir em concessionária Suzuki que cê vai achar a V-Strom a pronta entrega. Ou, se não for a pronta entrega, cê recebe em 30 dias no máximo. CBR650R. 65.683. XRE190. Preço de landa, hein? 26.682. XRE190 SE. Deve ser cores cabriolcárcicas. 27.057. Preço de landa. Só pra botar uma cor diferente no banco. Agora vem, hein? Vamos lá. XRE300 ABS. XRE? O que é que tá vendendo? O que é que tá vendendo? XRE ainda é vendida? Uxu, xu, 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 xu. XRE... É resto de... É resto de... É resto de... É de estoque, é, fi? XRE300 ABS. É sério? Tá vendendo ainda? Ó. Absurdo. 32.745. O que é que vai comprar a XRE, velho? Uxu, xu, xu. Tá bom. XRE300 Saara. Rale. 33.510. XRE300 Saara ADV. É aquela... Pra você enfrentar qualquer obstáculo. 34.596, velho? 34 contra uma moto de 24 cavalos. NC750X de 58 cavalos. 62.535. 62. Uma Vestron, tá 57. Vestron 650XT, que tem 71 cavalos. Tá? E uma NC750X ABS, que é ótima também, mas não tem... Tem controle de tração, é legal. Mas, pô, tem 58 cavalos, gente. Tem 7 kg de torque, legal. Mas, pô, não é uma Vestron, pô. Vestron. Ela é muito boa, a NC, tá? Mas a Vestron é melhor, pô. E tá 57. Enquanto a NC tá 62.535. Rapaz. CRF 1100. Africa Twin. 1100 L. Africa Twin. Boa. Na cara. 95.953. A gente não tá nem falando do câmbio DCT da Vila Mimosa. Nenhuma das duas aí... Duas sem câmbio DCT da Vila Mimosa, viu? Aquele câmbio de dupla embreagem. Nada disso. 95.900... 96.000. Uma moto. Vai na BMW, amigo. Compra uma BMW. Esquece. A moto é excelente essa aí, da Honda. Mas não vale. A Honda come cocô. A verdade é que quem come cocô é você que compra. Você é que come cocô. TRX é um quadriciclo. 4x4 FM. Rádio FM. Esse FM é porque tem rádio FM. 56.863. Garanta você, se você for em qualquer concessionária CFMoto, você vai achar um quadriciclo melhor do que esse aí. Tá bom? Pode ir em qualquer loja que revenda aí CFMoto. Você vai achar um quadriciclo melhor, bem mais barato do que esse. CB1000R. 93.333. Vai na BMW. Tá? Melhor isso aí. Esses foram os preços cabriocáricos da Honda. Show de horrores. Um show de terror pra você. E se você comprar, já sabe, né? Você é um trouxa. Isso vale pra você, pai e mãe. Você, papai e mamãe, tá com um filho que não tá se comportando, pega essa planilha, essa tabela de preço da Honda, mostra pra ele ou pra ela. Mostra. Deixa, pega, imprime. É uma técnica infalível. Imprime o papel com essa tabela de preço da Honda e da Yamaha. tranca no quarto. Não precisa apagar a luz, não. Deixa a luz acesa pra eles poderem ler. Tranca esse menino ou essa menina que não tá se comportando. Tranca no quarto e joga. Passa por debaixo da porta. Esse papel impresso com a planilha aí ou a tabela de preços da Honda. Garanto a você que essa criança, esse jovem, esse adolescente rebelde ou essa criança rebelde nunca mais vai se comportar dessa forma. Bota por debaixo da porta e deixa lá. Se a criança começar a gritar, eu sei que vai apertar seu coração, mas ela vai começar a ver os preços da Honda e vai... Papai, eu paro. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo. Deixa mais uns cinco minutinhos. Segura o coração, depois você abre a porta e dá um abraço. Eu te amo, filho. Eu te amo, filha. Não faça mais isso. Papai não vai mais permitir. Senão o papai vai colocar de novo você trancado ou trancada no quarto e vai colocar a tabela de preços da Honda embaixo da porta. E você vai ter que ler tudo. Fiz essa canção pra encontrar meus amigos E quilurei avisos do Red Flag Mas na hora fez sentido Esqueceram de me contar Não adianta sorteio dar lance Mas tinha tudo escrito Sou um trouxa do consórcio em reabilitação Me desculpe, desabafo Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora a próxima prestação Essa é a balada do trouxa em reabilitação Sei que tem avisos, pedidos Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos nisso Peço sua atenção Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido Guardar meu salário E depois pagar alguém para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei um mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora fez sentido Me dá um abraço Me dê a mão Porque agora somos mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto agora Melhor ouvir de novo a situação Sou um trouxa do consórcio em reabilitação Me desculpe, desabafo Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora a próxima prestação Essa é a balada do trouxa em reabilitação Sei que tem avisos, pedidos Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos nisso Peço sua atenção Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido Guardar meu salário E depois pagar alguém para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei um mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora fez sentido Me dá um abraço Me dê a mão Porque agora somos mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto agora Melhor ouvir de novo essa canção